Então, qual o valor da vida se nada me satisfaz? Luxura, droga, dinheiro, fama pra mim, tanto faz Conheço o sabor do osso e é por isso que eu corro atrás Se tá tendo, eu quero mais, se tá tendo, ela quer mais Dizem que somos tão jovens Mas parece que eu tô vivo há tanto tempo Eu não quero morrer tão jovem Mas também não quero viver tanto tempo Eu já nem sei o que me move, se nada mais me comove Lá fora tá moção, mas na minha mente sempre chove Hoje ela fala que eu tô bem, mas tipo assim como é que pode? Quer me ver cantar pra mil, mas não me viu cantar pra nove Vão dizer que foi sorte pra não dizer que você é vencedor Nós é iluminado, não, não, nós iluminou Foi cutucando a ferida, nós simpatizou com a dor Fizemos vir até bolo, pão que o diabo amassou Minha caminhada não tá lá no Instagram Os amigos da quebrada, hoje é mais funk, muito funk É saber da minha vida, dá volta e volta amanhã E vê se traz um do verdinho que é pra nós deixar a mente santa Tem uns amigos tirando privado, tem uns amigos tirando uma onda Tem uns amigos contando trocado e tem uns amigos que é amigo da onça Meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor é o Nemo Brindando com o copo que eu costumava beber veneno Humildade é lixo e contra os bico é argumento Minha mãe diz calma filho não vai chapa de momento Quem dera fosse tudo como a gente quer Quem dera num refrão eu pudesse cantar o que eu sinto Que pena que nem tudo é como a gente quer Cadê os amigos que passou dois veinticin' Hum, não quero morrer tão jovem Yeah, yeah, yeah Então qual o valor da vida se nada me satisfaz? Luxúria, droga, dinheiro, fama pra mim tanto faz Seu sabor do osso é por isso que eu corro atrás Se eu tá tendo ela quer mais, se eu tá tendo eu quero mais Dizem que somos tão jovens Mas parece que eu tô nessa tanto tempo Eu não quero morrer tão jovem Mas também não quero viver tanto tempo Tempo, tempo, tempo Tchau! Também morrer tão jovem Tchau! Tchau!